Tô dando minha rapaziada Começando minha usada, rapaz A gente vai ser uma boneca hoje, naquele modelinho brasileiro Do jeito que todo mundo gosta Aquela tocada de drone Rapaziada, vou falar com vocês Tá rolando o motor filme, mano A gente tava instalando o cunho dele O bagulho louco, hein Agora tá com a macha, né, pai Esse carro tá pipocando demais, mano Esse carro tá pipocando muito Pega louco Ah, pega, louco Vai subir em cima da calçada, doidão Vai tomar essa boneca, vai tomar cuidado, né Final de semana todo mundo louco, pai O pessoal toma uma, mas depois vai pilotar Aí é complicado Olha que a sua ali vai entrar, tá ligado Alô, escala até agora, hein Alô, escala até agora, hein Ah, pega, louco Meu Deus, esse foi o pretinho Vai, meu Deus, esse foi o pretinho Vai, meu Deus, esse foi o pretinho Vai, meu Deus, esse foi o pretinho Só o pretinho Só o macha na máxima Agora sim ralou o escape Você ficou com medo? Acho que foi o pretinho Acho que foi o pretinho Acho que foi o pretinho, né Acho que foi o pretinho Ela escorregou Escorregou Ou foi o pretinho Ou foi a areinha Eu acho que foi o pretinho Porque lá na rodovia Ela também escorregou É, rapaziada Esse que é o complicado de passar o pretinho Tá ligado Eu acho da hora, mano Eu gosto de passar Aí eu não Sou muito fã não, mano É louco, escorregou Uma moto ali, mano Quase uma bolete Deus me livre Tá com o pretinho O pneu, mano Hoje tá com Hoje tá intenso, hein, mano Vou falar com vocês O pneuzão tá doido Tá show É louco, Deus me livre Será que ralou muito o escape? Não vai dar pra ver É, rapaziada Vamos tacar a marcha na máxima No modelo brasileiro Certo? Lembrando, mano Todos cuidados aí Quase deu ruim Por causa do Do pretinho no pneu, mano Você é doido Tá com a marcha, meus parceiros Tá com a marcha É louco, cachorro Mano, esquerda Passa o pretinho Tá ligado? É louco, cachorro Macha na máxima Nossa, agora eu pego como? É assim, tá Pega, loucão Sem seta, né, falhinho É louco, cachorro Marcha na lunéia Falando do parceiro Pega, go Bom demais, cachorro É louco, rapaziada Toma cuidado noturnal, mano É louco, bichão doido É louco, rapaziada Comenta aí pra mim, mano Se vocês estão gostando dos tipos de vídeo Demorou? Querendo ou não É muito importante pra mim Bichão? Querendo ou não É muito importante pra mim, pai Você é louco, cachoeira Olha o Golfão ali, pai O Golfão é uma passatona Baixa Ah, não, é antigo, não, pô Ó Você é louco, cachorro? S10 Tá tendo encontrinho? Ó Aí é da hora Você tá maluco, bichão? Demaixa, pai Demaixa Ó Tinha guardão Ave Maria, parceiro O bagulho é da hora, hein, meus parceiros Papo reto Vou falar pra vocês, mano A moto logo escorregou ali Ai, ai Espaço no corredor não existe, mano Bienuco, chico Tudoceiro Esquero Vai ser Inscrebatu Viser Abona Ai São Por Beata Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.